Boa noite a todas e todos presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Em primeiro lugar, acho que o assunto da primeira da pauta tem que ser as auxiliares de educação infantil, que estiveram hoje reunidas aqui antes de começar a sessão, pelo menos uns 45 minutos, 50 minutos com os vereadores. Fizeram a exposição do parecer jurídico, que foi elaborado pelo advogado contratado por elas, mostrando juridicamente que é perfeito a transformação dos cargos delas, elas serem recepcionadas na função de professoras, porque é exatamente o que elas exercem atualmente. E que a ilegalidade está, elas serem usadas como professoras e serem remuneradas e terem seus direitos apenas como auxiliares de educação infantil. E aí os vereadores aqui presentes já assumiram o compromisso de estar intermediando junto à prefeitura para que sente, a prefeitura abre as portas e faça uma mesa redonda com as representantes e o advogado do Movimento das Auxiliares de Educação Infantil, para ver se chegam a um termo comum. Agora o que não dá é para a prefeitura ficar dois meses sem fazer nenhuma devolutiva do pedido de reunião, sem fazer nenhuma devolutiva do parecer e dos questionamentos feitos por inscritos para a prefeitura. Infelizmente o prefeito Jaime não tem muita disposição de sentar e conversar. É uma pena, porque a tendência desse governo é empurrar com a barriga os problemas para frente, e empurrar as questões jurídicas para frente. E aí assim vai acumulando só, acaba acumulando passivos trabalhistas para o próximo governo, como o Bienio, o Quinquênio e outras questões mais. Então essa casa já abriu as portas mais uma vez, e vamos intermediar para que o prefeito sente e faça uma mesa redonda para conversar com as auxiliares de educação infantil. Agora também sobre a questão das auxiliares de educação infantil, hoje eu fiz uma visita lá à creche Narizinho, para ver as condições de trabalho, para ver as condições da infraestrutura da creche, e eu constatei a superlotação de algumas salas de aulas. Então o que ocorre? São auxiliares de educação infantil, com uma carga maior de alunos do que o que é previsto no plano municipal de educação. E eu acho que eu não tenho dúvida que isso deve ocorrer em todas as outras creches também. Teria algumas salas em que as auxiliares de educação infantil ou professoras estão sobrecarregadas. E aí eu peço até que as auxiliares de educação infantil remetam, ou para mim, ou então para o sindicato, um levantamento do que está acontecendo nas creches municipais de Vinhedo em relação a esse assunto, para que ou a Câmara tome providências ou o sindicato tome providências em relação a isso. Porque parece pouco, né? Cada auxiliar de creche tem que ter, sob o seu cuidado, cinco crianças de seis meses, oito meses. Mas não é pouco, não. É muito. Isso gera uma sobrecarga emocional, inclusive estresse, para as auxiliares de educação infantil, como eu já constatei em relação a algumas delas. Então, fica aqui em aberto o mandato, e eu acho que também eu posso até contar com outros vereadores dessa Câmara, se as auxiliares de educação infantil fizerem levantamento sobre a situação em salas de aula, onde está deficitário de professores, encaminhar para a gente, ou encaminhar para o sindicato, que aí a gente vai tomar providência para corrigir a situação, porque são duas situações diferentes. Uma é o reconhecimento como professoras, e outra é a exploração da carga, da jornada de trabalho dessas auxiliares de educação infantil. Segundo assunto de pauta é a questão do plano diretor. Nesse mesmo momento está ocorrendo uma reunião do plano diretor. Está sendo feita esta terça-feira, mas infelizmente coincidiu aqui com a reunião da Câmara, porque ontem foi feriado, não dava para ser a nossa sessão, não podia ser ontem. Só que nesse momento está sendo discutido, e com certeza sendo aprovado, propostas para recolocar no plano diretor uma série de questões que foram derrubadas nessa Câmara em relação à abertura de vias, a largamento de vias. Então, nesse momento está sendo discutido. ou seja, veio na forma de plano de mobilidade, a gente fez emendas, derrubou uma série de coisas, a gente achou que tecnicamente estava incorreto, só que nesse momento está sendo novamente discutido e recolocado no plano diretor. Então, a gente vai fazer um movimento de tentar descobrir, vamos esperar o final da votação, tentar descobrir que estratégia é essa, se isso é uma estratégia dos técnicos da Prefeitura, se é uma estratégia das lideranças da Prefeitura, diretores, porque isso entra em choque com o Legislativo. É o Executivo apostando numa briga com o Legislativo. Se ele estiver recolocando, aprovando essas emendas novamente, emendas que já foram derrubadas no plano de mobilidade, eu acho que é um erro estratégico do governo, e ele está querendo ir de encontro ao Legislativo. Hoje, a gente está tendo uma reunião também, hoje, terça-feira, tem uma série de questões importantes, tem a questão da reunião com as auxiliares de educação infantil, está tendo a questão da discussão do plano diretor, e está tendo também uma reunião muito interessante, uma palestra muito interessante sobre a fauna de vinhedo. Existe o Thomas Sigrist, que é um pintor naturalista, ele tem mais de 10 mil obras de trabalhos nessa área de pintura naturalista, de fauna e flora, inclusive muitos trabalhos aqui de vinhedo. E ele está expondo isso, está conversando sobre a fauna e flora de vinhedo, especificamente mais da fauna de vinhedo. Hoje, vai começar às 19 horas, lá na Margot Gourmet, um evento aberto, gratuito. A Margot Gourmet é na rua Fernando Costa, 316, está aberta aqui, dependendo da hora que acabe aqui, eu também estou interessado em ir lá para conhecer um pouco mais, ele demonstrar a fauna que existe aqui em vinhedo, que muita gente diz que não tem fauna, mas de repente aparecem umas onças aqui em vinhedo, e o pessoal descobre que tem fauna assim em vinhedo. E o último assunto da noite é a questão da perseguição política aqui na educação de vinhedo. A gente tem falado nisso, porque existe um processo que acabou virando uma novela, já que está há oito meses rolando, contra uma professora aqui de vinhedo, a professora Virginia. E acontece que era um processo que vinha num sentido, que era um sentido de arquivamento, já tinha sido aprovado o arquivamento, como o secretário de Educação deixou claro aqui nessa Câmara. O próprio Conselho de Educação esteve presente nessa reunião também, deixou claro que ia ser arquivado, e de repente mudou tudo completamente, e se abriu uma nova investigação. Isso vem rolando há oito meses já. E para a gente, isso parece ser realmente uma perseguição. porque já teve outros casos de assédio moral de professores dentro da Secretaria de Educação. Aparentemente estão usando processos administrativos para reprimir qualquer ato, qualquer professor que se contraponha a alguma visão da escola, alguma visão da direção, estão usando o assédio moral e estão usando o processo também contra isso. E aí vai ter um ato no dia 31 do 10, nessa quinta-feira, às 11 horas, na Secretaria da Educação, contra a perseguição política na educação de Vinhedo. Eu estarei presente lá, porque eu já me convenci, fui convencido pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei no Conselho de Educação, que realmente está havendo perseguição, especificamente com essa professora, mas também existe um processo de uso, de processo administrativo também, para reprimir qualquer professor que se contraponha a alguma visão da direção ou se contraponha a alguma questão da escola. Por essa noite é só. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.